Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu não sou cadáver, digo pra mim mesmo, vi mais de cem vezes, deu pra acostumar. Eu só preciso abandonar, que sinto, pra que minha fúria não venha a libertar. Olha que cê ama, sangrando, sorrindo. Claro que não, isso é quase impossível. Minha filha, eu não sei ser minha amiga, você matou todos e pergunta ainda. Vou te matar o seu lixo de merda, eu não quero desculpas, eu quero sua vida. Eu já não recomendo, eu não quero poder. Antes daqui, o abdominal é meu corpo, tenho um fumo pra você. Se eu não fizesse, diga quem faria, se eu não me sujasse, como eu limparia? Se não fosse o queira limpando essa merda, me diga como o nosso mundo estaria? Meu pai era um tolo, um homem bondoso, basta ver. Enquanto existia o mal para punir as pessoas bondosas. Se não mudou nada, olha pra sua cara, continua fraco e não salva ninguém. Olhe de novo, veja seu rosto, eu tenho aquela força que cê diz que tem. O tempo que passa, continuo, basta inútil, que chora de minhas falhas. Eu não dei nada. Absolutamente nada. O tempo que vem de errado com você, você quer que eu espere ela terminar? Me diz por que porra ela salva a garota depois de fazer o caito agonizar. Eu já não ligo mais o que está acontecendo. Mas se eu afundasse o crânio, terei paz por um momento. Eu não quero ouvir que tudo ainda vai melhorar. A beira do precipício eu tô disposto a pular. Então vá, 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 vá. Puxar e tarde demais. Então mude seus conceitos. Eu não sei o que fazer. Achei deles pelos eis. Vou fazer todos sofrer. Na beira do precipício pra escureira eu me entreguei. Alvo zarão da minha inocência. Então todos matarei. Eu até tentei fazer o bem. E adivinha como eu acabei. Não me diga que vai ficar bem. Deixa a baboseira eu cansei. Cheiro presente. Naquele dia apareceu de repente. Se fora é um oní, mas ninguém tá vendo. Ele tá na nossa frente. Pode correr até o inferno, mas eu vou te buscar lá. Juro pelo túmulo da minha família. Luzão eu vou te decolar. Eu pensei que meu sonho ia realizar. Mas olha o que tá acontecendo. Eu não sei. Achei que o mundo ia melhorar. Mas só a dor e sofrimento. Um punho divergente. Eu vou matá-lo da forma mais brutal. O que eu farei não é algo decente. Acredite. Já já você vai implorar pelo sucuma. Que te der o direito de brincar com a vida assim. Por transformar a sua própria filha. Eu vou te matar aqui. Eu me comparei com você. Nós somos iguais. Tem um pouco. Eu vou só calar até conseguir abrir um buraco no churrosco. Eu mais sabia que eu me lembro de tudo. Isso eu bolei a estratégia perfeita pra me vinga desse mundo. Eu nem gosto de estudar, mas fiz isso pois no fim. A mente mais apetitosa ter aqui vir só de mim. Imagine a cara deles quando souberem de tudo. Desperdício que vai ser quando eu caio fora deste mundo. O fósforo tá aceso. Queirozene comigo. Pra não se alimentar eu prefiro ser queimado vivo. Vá, 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 vá. Pois já é tarde demais. Então mude seus conceitos. Eu não sei o que fazer. Achei eles pelo si. Vão fazer todos sofrer. Na beira do precipício, pra escureira eu me entreguei. Vão sarão da minha inocência e com todos matarei. Vão fazer todos sofrer. os verões. Obrigado.